Pronto, gente. Agora, deixa eu olhar a hora. São 5 horas. Exato, hein? Ponto. Vou começar a decorar uma tortinha red agora. Vai ser a tortinha mini, tá? A pequenininha. E aí eu vou conversando com vocês um pouquinho. Tô começando esse vídeo, esse horário, porque hoje eu fiquei bem... Como é que eu falo pra vocês? Distante de tudo que fosse trabalho até agora, né? Porque eu precisava cuidar da minha casa, gente. Eu precisava colocar a minha casa pra arrumar. Deixa eu colocar aqui que o Nicolas tá assistindo desenho. E aí eu precisava dar uma organizada na casa. Eu estava com a cabeça cheia, cheia, cheia. Porque, assim, durante o dia eu fico muito intensa no meu trabalho com o Nicolas, o cuidado com a casa. E eu esqueço também de cuidar de mim, entende? Assim, tipo, parar pra descansar, parar pra almoçar. Tem dia que eu me pego almoçando em pé, gente. Tipo, o Nicolas dormindo, eu com o trabalho já bem adiantado e eu, tipo, comendo ali em pé. Às vezes eu nem percebo que eu me sento pra almoçar. Sabe? Às vezes é muita coisa na cabeça. E às vezes eu preciso relaxar. Hoje seria aquele dia que se eu tivesse dinheiro, meu povo, eu tinha pegado o Nicolas de manhã e tinha viajado pra alguma cidade próxima, tipo, bate e volta, mas tinha sumido, entende? Hoje era o dia de eu apagar completamente tudo que eu fosse fazer. Sair da rotina real mesmo. Sem brincadeira nenhuma, gente. Mas é isso, né? Consegui dar uma organizada na casa. Estava bem tranquila. Não ia pegar pedido, mas essa cliente entrou em contato comigo. Disponha, por favor, me ajude. Eu preciso de uma tortinha, então estou aqui fazendo. Mas também estou com a mente um pouco mais tranquila, né? Porque se fosse pegar pedido de manhã, a gente ia estar extremamente estressada, porque realmente eu não estava com cabeça pra, sabe, trabalho. Nada disso. Então, de manhã eu saí com o Nicolas, a gente tomou café fora, eu levei ele no parquinho, fiquei um pouco com ele, levei ele pra vacinar também, porque precisava, enfim. Então, deu pra, sabe, desconectar um pouco a mente de casa, porque, eu não sei vocês, quando a gente tá no trabalho, que a gente trabalha em casa, é muito difícil. Eu, pelo menos, né, sou assim. Eu acho muito difícil de eu separar trabalho e minha vida pessoal. Por exemplo, separar o trabalho, ter a hora do almoço, ter a hora de descanso, começar a hora de trabalhar, a hora de parar. Ah, parece que eu não consigo ter essa divisão, entende? E aí você vai ficando imerso ali, fazendo as coisas, fazendo as coisas, e você não percebe que você tá lá, sabe, ali só flutuando naquele lugar, parece que você não tá nem ali no momento presente. Pois é. Acontece. Mas é isso. Essa é a tortinha Red Velvet. Vocês percebem que eu começo a falar de um assunto, de repente eu começo a falar da decoração da torta, né? Pois é. Não liguem, essa é Pamela, entendeu? Desse jeitinho. Vocês viram que eu passei aí o chantininho na lateral da minha tortinha. Alisei ela toda. E agora eu vou vir com o bico. Esse bico é o bico 21 da Wilton. E vou fazer um detalhezinho aqui, estilo uma cordinha, na lateral da minha tortinha. E aí, sim, como eu tava falando pra vocês, lá vai eu, tá? Enquanto eu tô decorando, eu vou conversando. Só faltou mesmo eu lavar roupa, então amanhã eu vou ver se eu acordo um pouco mais cedo do que o habitual. Pra mim poder fazer, é... Deixa eu pegar aqui. Pra mim poder lavar as roupas, porque faltou roupa pra lavar hoje, não deu tempo, né? E terminar a casa basicamente agora. Ó, aqui em cima da minha torta eu vou colocar a própria massinha Red, pra gente dar uma diferenciada legal nessa minha torta. Decoração simples, gente, mas que fica bem bonitinha. Aqui em cima eu tenho um chocobol dourado, bem pequenininho. E aí eu vou colocar assim um detalhe na tortinha, pra ela ficar, sabe, bem tchã, dar um oi nessa torta. Pois é. Hoje eu não vou gravar mais pra vocês, porque realmente não tem mais o que fazer. Não gravei eu limpando a casa, porque eu realmente tava livre de vídeos, eu não queria gravar vídeos. Eu estava... Minha casa e eu e meu filho. Vocês entendem esses momentos assim? Pois é, meu filho. Ó, vou transferir essa minha tortinha pra minha embalagem. Essa embalagem aqui que eu tô usando pra essa torta é a G35, tá? Ela dá tanto no diâmetro quanto na altura, pra não ficar pegando a decoração. E aqui na lateral da minha torta eu vou jogar um pouquinho de miçangas na cor branca, só pra dar um detalhe mesmo. Nessa tortinha. Já vou mandar mensagem pra cliente pra ela poder vir retirar, já tá ok. E é isso, gente. Por hoje é só. Vou colocar essa embalagem... Aliás, essa tortinha na embalagem. Vou guardar essas coisinhas aqui e vou relaxar o resto do dia. Porque hoje eu não tô afim de fazer mais nada. Colocar só um moranguinho aqui e tá show. Bom dia, pessoal. Outro dia por aqui. Tenho um pedido agora. Agora são 8 horas da manhã. Tenho um pedido pra entregar. Tenho aqui duas trufinhas pra poder fazer a entrega. Vou de bicicleta mesmo. Nicolas ficou na casa dos meus pais. E aí quando eu voltar eu pego ele e já começa a produção, né? Então é isso. Tá com cara de chuva, mas eu acho que dá pra ir. Então eu vou lá, levo e já volto. Gente, agora são 10 horas. Vocês viram que eu passei no mercado, né? Pra comprar ovo e leite ninho. E aí eu tava atendendo o cliente agora, então por isso que eu tô começando tarde. Mas já tinha chegado, tá? Vê só. E também adiantei algumas coisas pra produção de hoje. Aqui eu untei formas pra fazer reposição de bolos caseiros e também forma pra poder fazer a torta, tá? Eu ia fazer somente a torta e também já separei os ingredientes dos bolos. E aí o que que acontece? Tem um pedido aqui a ser confirmado pra hoje, gente. Pra hoje, pra hoje. E aí a cliente vai querer pôr em 5 horas da tarde. Agora são 10 horas. Só tô esperando, aguardando ela fazer a transferência Pix, né? Pra poder eu confirmar o pedido. E aí nesse pedido vai ter 20 pastéis. Ou seja, eu já tenho pronto. Bolinhas de queijo também já tenho pronto. E as coxinhas já tem uma boa parte pronta. A única coisa que eu vou precisar fazer vai ser um pouquinho mais de coxinha. Os docinhos bem casados. Só é 15, então é rapidinho. E fazer a massa e o bolo, né? Enfim, fazer o bolo todinho. E aí o que que eu vou fazer primeiro? É fazer o bolo, porque eu deixo ele no forno, assando. Depois eu faço o recheio. Depois eu faço os beijinhos. Enfim, vou mostrando pra vocês, tá? E aí esse daqui eu não vou fazer agora. Vou deixar só pra na hora que eu tiver bem livre mesmo. Pra poder ficar tranquila, tá? E aí o que que acontece? Ó, como os salgados já estão aqui congelados. Eu vou tirar todos eles. Os salgados que eu vou usar. E vou deixar na parte de baixo da geladeira. Pera aí. Deixa eu tentar abrir aqui. Pera aí, gente. Porque pra gravar e ficar com uma mão é outra coisa, ó. Vou deixar todos os salgados aqui embaixo. Todos que eu vou usar. Vai ter pastéis também. Então vou deixar aqui. Tá vendo, gente? Congelamento é vida, cara. É vida. Vocês não tem noção. Eu só não congelei mais porque eu tô muito folgada. Eu tô na hora de me orientar em começar a me organizar mais. Mas tá aqui. Os salgados eu deixo embaixo. E aí próximo do horário eu tiro pra fritar, tá? Vou agora adiantar logo a parte do bolo. Essas coisas. Nicolazinho já está por aqui. Naquela carreira que só ele tem, gente. Não sei que energia é essa. Mas enfim. Vamos lá. Pronto, gente. Ó, aqui eu já bati ovo, margarina e açúcar. Agora eu vou adicionar aqui a farinha de trigo. E aí como eu já vou untar a minha forma. Eu já aproveito e jogo uma quantidade grande de farinha de trigo aqui. E vou jogando na massa pra poder completar. Eu bato assim pra poder tirar o excesso. Toda hora eu tô esquecendo, gente. De pegar o papel toalha e colocar no fundo. Porque não tem nem a necessidade de eu untar. Mas eu me esqueço, tá? Pronto. Agora eu vou adicionar aqui também o leite integral. Vou misturar esse daqui com o meu fuê. Já pra aquecer o meu forno também. Então primeiro eu vou colocar a massa. Porque enquanto a massa tá lá no forno, eu vou fazendo as outras coisas. Bora lá. Pronto. Já misturei. Já coloquei meu fermento em pó. Agora eu vou colocar a minha massinha aqui nessa minha forma. A forma que eu tô usando é uma forma de 15cm por 10cm de altura. Essa quantidade de massa que eu já faço já é suficiente pra essa forma, tá? Mas se vocês quiserem saber a questão da quantidade de massa. Pra essa minha massa aqui, eu uso cerca de 750g, tá? Nessa forma. Mas aí vareia, né, gente? Tem forma que... Tem massa que cresce mais. Por exemplo, a massa de pão de ló. Ela é diferente da massa amanteigada. Então a quantidade vai ser diferente pra cada forma. Cada tipo de massa vai ser diferente da quantidade de massa crua pra cada forma que você for fazer. Então assim, faça um teste, tá? Eu já fiz vários testes. Então hoje eu sei que pra essa forma de 15 eu uso 750g. Pra uma forma de 20 eu uso, sei lá, x grama de massa crua. Então eu já sei a quantidade. Porque eu já sei quanto ela cresce. Já sei tudo. Então, vamos lá. Vou levar pra assar. Enquanto estiver assando, vamos fazer agora o recheio de beijinho. Pronto. Agora eu vou começar com o meu recheio de beijinho. Pra essa quantidade, né, do bolo, pra o bolo de 15cm, eu uso sempre a mesma base de leite condensado e creme culinário. Então aqui eu vou estar usando uma caixinha de leite condensado. Vou adicionar aqui agora duas caixinhas de creme culinário. Se você quiser usar creme de leite também pode. E agora aqui eu vou pesar o coco ralado, tá? Vou usar 60g de coco ralado. Se eu fosse fazer, por exemplo, chocolate em pó, fosse fazer brigadeiro, eu ia usar 60g de chocolate em pó. Entendem? Então qualquer outra substituição de sabor vocês usam a mesma quantidade. Façam um teste aí pra ver se fica legal também. Essa é a forma que eu trabalho. Então, tô passando aqui pra vocês. Mas a gente tem que sempre fazer o teste, ver custo-benefício, se vale a pena, se não vale, né? Então, é isso, tá? Vou levar agora esse recheio pra mexer. Enquanto o bolo tá assando, eu tô mexendo o recheio. Bora lá. Gente, ó, o ponto do recheio é esse daqui, ó. Quando você joga e ele não... Já ficou pronto. Agora aqui eu vou fazer o brigadeiro de bem casado. Eu vou começar... Eu vou fazer só metade, tá, gente? Porque como só vai ser 15 unidades, aqui ainda vai sobrar. Mas eu vou fazer primeiro o brigadeiro de leite ninho. E depois eu adiciono... Eu faço na mesma panela, eu faço o brigadeiro tradicional normal, tá? A massa ainda tá no forno. Então eu vou adiantando essa parte do brigadeiro. Rapidex aqui. E aqui também é a mesma coisa, tá? Leite condensado. Leite ninho. Vou acrescentar o creme culinário. E por último, eu vou só adicionar a glucose de milho. Porque eu sei que vai sobrar essa quantidade. E é o que sobra, eu congelo pra não perder, tá, gente? Então, eu vou usar a glucose aqui. Ela ajuda na questão da validade, tá? Vou levar pro fogo em ponto de brigadeiro normal. E depois eu volto pra fazer o de chocolate. Pronto, gente, ó. Aqui é a massa do bolo. Já ficou pronta. A massa do docinho também. E o recheio do bolo tá aqui. Então, como aqui na encomenda eu não tenho mais o que fazer. Porque querendo ou não, eu só posso usar esse daqui quando esfriarem. Só posso enrolar o docinho quando esfriar. Só posso preençar o bolo quando esfriar. Eu tô adiantando outras coisas. Então, aqui eu já separei farinha de trigo. Porque eu vou fazer uma massinha de salgados. Que eu preciso completar as coxinhas. E também tô fazendo mais frango ali. Já tem frango pronto um pouquinho. Mas eu tô aproveitando logo esse tempo pra fazer mais recheio de frango. Então, enquanto tá cozinhando, eu vou fazendo a massinha de salgados. Depois que eu finalizar os salgados, a massinha eu vou dar uma lavadinha nessa loucinha aqui que ficou. E é isso. E depois eu vou parar pra almoçar, porque senão não almoço. E aqui nesse caderninho, como sempre, ele sempre fica próximo. Porque tudo que eu vou tirando do meu estoque, eu vou anotando. Pra quando eu for fazer as compras, ó. Eu já saber exatamente o que precisa ser comprado. E eu não preciso ficar perdendo tempo vendo o que eu compro, o que eu deixo de comprar. Entendeu? Então, façam, gente. Façam esse controle de saída de estoque, de embalagem, de tudo. Porque isso vai ajudar vocês e demais. Bom, agora são duas horas da tarde. Já almocei, já dei almoço pra Nicolas. E ele tá ali dormindo, o soninho dele da tarde. Então, eu vou aproveitar e adiantar o que tiver pra adiantar. Vou começar aqui pela prensagem do bolo. Porque eu preciso que esse bolo fique no congelador, tá, gente? Quando é assim, bolo de última hora, eu sempre levo pro congelador, tá? Então, aqui, esse bolo vai ser massa branca. E recheio de beijinho. Então, pra essa minha massa aqui, eu coloco cerca de 45 gramas de calda. Vou pegar aqui meu recheio, que já está frio. E vou colocar metade dele. Então, pra cada camada de recheio, pra esse bolo de 15, eu uso 300 gramas de recheio. Deixa eu colocar aqui. Pronto. 300. Vou agora espalhar aqui. Recheio maleável, mas que dá pra trabalhar muito bem, firme também, por conta da estrutura do bolo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Coloquei. Vamos lá. O outro disco de massa, vou colocar aqui. Ajustar nas laterais. E aí, gente, eu tenho que fazer o tempero do frango também. A massinha de salgados também já tá quase fria. Então, daqui a pouco eu já ajei. E agora eu vou com o restante do meu recheio, né? Esse recheio, gente, fica muito gostoso, porque ele não fica tão enjoativo. E também ele fica com aqueles pedacinhos que dá pra sentir bastante o coco, sabe? Então, ele fica topado, topado, topado. E aí, o topo também já chegou. A moça entregou o topo. Não sei que milagre ela trouxe antes. Achei até estranho. Mas ainda bem que ela trouxe, porque geralmente... Eu tenho duas moças que fazem topo pra mim, né? E aí, a outra sempre entrega certinho. Ela responde. Ela sempre entrega antes do dia. E já essa outra, gente, ela é um pouco mais enrolada. Ela demora mais pra poder entregar os topos. E hoje ela trouxe com muita antecedência. Ela trouxeram o quê? Acho que era meio-dia foi o horário que ela trouxe, sabe? Então, ainda bem, né? Porque pelo menos eu não tô pra não ser preocupada, ó. Vou fechar esse bolinho aqui e vou levar ele pro congelador. E agora eu vou fazer os docinhos já pra poder adiantar. Nicola já acordou, som de passarinho. E aí, agora, gente, eu vou começar já a enrolar os docinhos pra já ficar livre, tá? O bolo já tá no congelador. Bora lá. O docinho que ela escolheu foi o bem casado. E aí, pro bem casado, como é que eu faço? Eu peso sete gramas do brigadeiro de chocolate, que é esse daqui. Então, eu vou pesar todos aqui. Ó, sete... Sete gramas. E aí, eu enrolo. Ó, deixo uma bolinha bem bonitinha e vou colocando aqui pra ir separando, pra depois a gente unir, tá? Eu vou fazer só essa quantidade de docinhos. E aí, depois eu vou... Com o restante da massa que sobra, mais tarde eu... Eu peso direitinho pra poder fazer o congelamento do que sobra, tá? Mas eu vou fazer aqui e aí já volto. Então, esse de chocolate eu vou pesar sete gramas. E o brigadeiro de leite ninho eu vou pesar oito gramas. Bom, pessoal, aqui eu já ia começar a finalizar os docinhos, tá? Então, aqui eu já tenho todas as bolinhas pesadas. O vídeo vai ficar assim, eu acho que, tipo, deitado. Porque eu gravei ele pra poder postar depois nos shots. E aí, eu acho que vai ficar deitado pra vocês. Então, vocês me perdoam, tá? Mas aí, quando eu vou fazer o bem casado, eu uno os dois, enrolo e aí jogo no açúcar, tá? Eu vou fazendo esse processo, depois eu coloco nas forminhas e depois eu coloco na caixinha. Vou acelerar o vídeo aqui pra que vocês possam ver rapidinho aí, tá? E é isso, gente. Os docinhos bem casados. É bem simples de ser feito. Você só precisa pesar, porque como esses docinhos meus são docinhos com 15 gramas o peso final. Então, eu sempre peso 7 gramas de chocolate, que é o brigadeiro tradicional, e 7 gramas do brigadeiro de leite ninho, tá certo? E a finalização, tem gente que finaliza com leite em pó. Eu prefiro finalizar com açúcar mesmo. Então, eu depois que enrolo os dois, eu jogo no açúcar e aí fica tudo certo, tá? E aí, o que que acontece? Depois que eu coloco eles no açúcar, eu só, tipo, sacudo assim a... É sacudo? Que isso, pô, mano? Enfim, vocês entenderam, né? Sacode aí o tapoé que você tá usando, o pote. E aí, você vai ver que, tipo, os docinhos vão ficar todos cheios de açúcar. E aí, o que que eu faço? Eu não boleio eles novamente. Que nem o beijinho. O beijinho também eu não faço bolear novamente. Por quê? Porque como é açúcar, calor das mãos, aí o açúcar vai e tira todo aquele aspectozinho brilhoso que ele fica no docinho, ele vai tirar porque você vai passar a mão de novo. Então, calor das mãos tira isso. Depois que eu finalizo, né? Passo ele no açúcar, eu venho colocando ele aí na minha caixinha. E essa caixinha aí, ela cabe exatamente 15 docinhos. Quando é os docinhos, gente, eu sempre coloco nessas caixinhas e também com as forminhas pétala, tá? Mas quando é salgados, eu coloco somente na forminha branca, tranquilo, tá? E cabe a mesma quantidade também nessas caixinhas. Então, eu finalizo aqui. Depois eu levei pra geladeira. E aí, agora eu fui fazer o quê? Não sei. Vocês vão ver aí no próximo vídeo. É... Que agora eu não lembro, porque eu ainda tô aqui na correria, fazendo um monte de coisa. Tem que dar banho de Nicolas e tem que soltar esse vídeo ainda hoje pra vocês. Então, é isso, tá? Ó, finalizado os docinhos. Deixa eu mostrar pra vocês, pra vocês verem como é que ficou. Tudo bonitinho. Pronto, gente, ó. Já finalizei os docinhos, tá? Gravei. Mas eu vou postar lá no YouTube. No YouTube aqui, né? No YouTube. Nos vídeos curtos, tá? Então, depois vocês vão conferir lá. Mas aqui, é... Eu agora vou começar a fazer os salgados. Pra o kit dela, gente, falta somente... Oito coxinhas, tá? Mas aí, como eu agora são 2h40, eu só vou decorar o bolo umas 3 horas. 3, 3 e meia. O que eu puder adiantar de salgados aqui, eu vou adiantar, tá certo? Então, aqui eu vou fazer... Vou pesar toda a minha massa. Então, pra os salgados, eu sempre peso... 18 gramas de massa e 6 gramas de recheio. Ela tá com essa coloração um pouquinho, assim, mais avermelhada. Não sei se vocês estão percebendo aí no vídeo. Porque o meu açafrão acabou. E como eu não fui comprar material ainda, Eu tô usando páprica, tá? Então, também vai ficar ótimo. Maravilhoso o gosto. Porque acabou o açafrão, realmente. Então, eu vou pesar todos aqui. Peso tudo. E depois que eu peso, aí eu venho modelando e recheando todos, tá? Vou fazer aqui rapidinho, porque o tempo tá curto hoje. E vou ver se eu consigo mostrar aí pra vocês já o kit finalizado, pedido finalizado. Então, vou aqui finalizar os salgados. Gente, tô aqui modelando os salgados. Deixa eu conversar um negocinho com vocês. Vê só. Salgados é algo que todo mundo gosta. Então, é algo que pra investir é muito bom. Sabe por quê? Porque a durabilidade dele é muito boa. Porque, vê só. Salgados congelados, dependendo do recheio, Ele duram até 90 dias. Ou seja, 3 meses. Então, imagina. Você investe hoje. E aí, você quer trabalhar só com salgados. Então, você faz lá o salgado. Não vendeu hoje, ótimo. Congela, entende? Então, assim. É uma opção muito boa aí pra quem quer começar também a vender alguma coisa. Vê se sai, vê se não sai. Então, façam. Inclusive, já tem massa aqui no canal ensinando pra vocês a massa de salgados. Façam certinho do jeito que eu explico lá que vocês vão aprender, tá? Sobre a questão da modelagem, gente. Pelo amor de Deus. Não se atentem muito assim na primeira vez. É... Imperfeição não, tá? Porque, eu vou falar pra vocês. Minhas antigas coxinhas, só pela misericórdia. Parecia tudo, menos uma coxinha, entendeu? Modelava, modelava e não parecia coxinha. Mas, com a prática, você vai aprendendo, tá? Mas façam. Não deixem que, ah, minhas coxinhas não estão bonitas, meu salgado não estão bonitas. Eu não vou fazer. Eu não presto pra fazer isso. Não, gente. Calma. Tenha paciência. As coisas são com calma, sabe? A gente aprende na prática. E fazendo as coisas todos os dias, né? A gente aprende assim. Mas é isso que eu queria falar pra vocês, tá? É... Vou ver se eu finalizo logo esses salgados aqui. Porque aí eu já fico livre também. E os bolos de... Bolo caseiro, gente. Ainda tá pra bater, vocês acreditam? Então, provavelmente, só vou bater à noite. Não queria, mas vai ser o jeito. Então, eu vou finalizar aqui os salgados rapidinho. Já separo os oito que faltam pra completar os salgados dela. E aí, como são sem salgados, eu não vou usar aquelas caixas de 25, tá? Eu tenho outras caixas ali em cima maiores. E aí eu vou ver quantos salgados cabem dentro. Porque aí eu coloco pra cliente, não tá levando, tipo, quatro caixas de salgado. Entendeu? Sendo que eu posso colocar em uma caixa só e ela levar tudo. Ou numa caixa e meia, não sei. Vamos ver aí quanto vai dar, tá? Mas aí eu vou finalizar aqui a Rapidex. E aí depois eu volto que eu vou mostrar a decoração pra vocês. Eu vou postar lá num shot, porque eu tô precisando postar. Porque faz tempo que eu não posto. E aí eu tô começando a voltar a postar. Mas qualquer coisa eu coloco aqui pra vocês também, tá? É isso. Bora lá. Vou finalizar os salgados aqui e daqui a pouco eu volto. Ó, agora são 3h10. Eu tô aqui refogando o frango. Já desfiei ele todinho ali. Aí agora eu vou refogar ele aqui. Aqui eu tenho cebola e margarina. E aí depois eu entro com os outros temperos. Como páprica, sal, pra poder, né, ajustar o sabor. Enfim. Vou entrar com páprica pra poder dar a cor também. Enfim, gente. Vou fazer isso daqui rapidex. Porque já são 3h30 e eu preciso finalizar o frango. E aí eu já vou decorar o bolo. Porque senão não vai dar tempo. Porque eu ainda preciso fritar o queijo de salgados. Então, meu filho. E aí eu preciso finalizar isso daqui, tá? Vamos lá, gente. Vou começar a decorar o bolo agora. Aqui no meu prato eu tenho um pouco de glucose de milho. Que é pra ajudar a grudar o bolo. Vamos lá. Vou virar o bolo aqui. Ótimo. Perfeito. Olha isso, gente. Olha esse bolo. Que coisa mais gostosa dessa vida. É esse bolo. Vou passar um paninho aqui pra poder limpar essa base. E agora a gente vai começar a fazer a decoração, tá? Tenho meu chantininho na cor vermelha. Vou adicionar ele aqui embaixo no rodapé do meu bolo. Depois vou adicionar mais uma faixa aqui. E a última faixa. Após feito isso, eu vou adicionar agora o meu chantininho na cor branca e vou subindo. Ó. E vou aplicando e vou subindo e aqui em cima da mesma forma. Vai ser um bolo simples, rápido, tá? Porque é tranquilo a decoração. Vamos lá. Então, vou começar aqui em cima a arrumar essa parte aqui de cima do bolo. Tá, ó. E aí, agora, vamos para as laterais. Vou pegar minha espátula aqui e vou começar a alisar esse meu bolo. Depois que eu alisei, eu vou colocar onde tá faltando. Vou completar pra gente poder finalizar aí essa parte do nosso bolíteo. Feito isso, vamos lá. Nessa hora, gente, eu fui lavar a espátula, né, pra poder passar novamente, pra poder não manchar o bolo. E ainda assim, manchou um pouquinho. Vocês vão ver um pouquinho que transferiu o branco pra o vermelho. Aliás, o vermelho para o branco. Vocês estão percebendo aí. Mas nada que interferiu na decoração final do bolo, tá? E o vídeo tá assim porque eu acabei gravando para os vídeos curtos aqui do YouTube. Então, ficou dessa forma, tá certo? Então, vamos lá. Depois que eu alisei o bolo pra poder ajustar as cores, eu vim com a espátula de textura pra poder fazer esse detalhe aí no meu bolo. E aí, depois disso, eu vou pegar a minha espátula, que eu sempre gosto de usar ela, gente. Ela é ótima porque me ajuda muito a fazer as quinas. Eu não troco ela por outra espátula. Eu tenho outra espátula aqui pra fazer quina, mas essa daí foi a que eu mais me adaptei. Então, sempre uso ela pra fazer as minhas quinas, tá? Fazer quina, sempre tranquilo. A mão mais leve. Não se preocupe se da primeira vez que você fizer não der certo, porque a gente aprende com a prática. Eu sempre falo isso pra vocês, né? Mas é porque é verdade, gente. A gente vai aprendendo as coisas na prática. Não adianta você fazer uma coisa hoje e achar que não é pra você se você não fez perfeito, digamos assim. Entende? Na primeira vez. E é normal, tá? Acontece. Até você pegar a prática de tudo, você vai fazendo as coisas diferentes. Você vai se ajustando. O que você fez errado na outra, você faz certo da próxima vez. a gente sempre vai ter a chance de consertar o erro, né? Mas é isso daí, gente. Comecem com o que vocês têm. Começa com a experiência que vocês têm. E conforme vocês forem crescendo, conforme as coisas forem evoluindo, vocês precisam evoluir também, tá? Se vocês olharem lá no meu Instagram, lá no final mesmo, eu nunca apaguei as fotos. Se vocês olharem lá no final, gente, eu fazia uns bolos só pela misericórdia. E hoje vocês estão vendo a diferença. Então, assim, é questão de prática e tempo. Agora eu estava escolhendo a melhor parte do bolo para poder fazer a frente. E aí finalizar com o topo. Vou mostrar para vocês como é que ficou ele com o topo. Foi o tema São Paulo. E aí esse bolo, depois eu tirei o topo, deixei ele na geladeira, porque eu ia fritar os salgados até a hora da cliente vir retirar. Pronto, gente. Agora são 4h40. Estou fazendo a mamadeira desse pequeno, porque ele está bem abusado e quer dormir. E aí eu vou... Estou esquentando a água dele aqui. O frango já está pronto. A bagunça ficou. Os bolos estão lá cobertos ainda, que eu não tive tempo. Os salgados ainda estão ali. Olha, gente, o caos dessa cozinha. Olha essa pia. Eu fico agoniada quando fica isso. Mas aqui eu não me preocupo, não, porque enquanto eu estou fritando os salgados, eu vou guardando louça. Enquanto o salgado está fritando, eu vou, sei lá, montando caixa. Enfim. Eu sou assim, gente. Faço mil coisas ao mesmo tempo, entendeu? Então aqui eu vou colocar logo o óleo, porque eu vou... Enquanto ele está esquentando, eu vou fazer a mamadeira deste pequeno. O topo está aqui, porque eu tiro, porque como fica na geladeira, o topo não fica... Tipo, é papel, né, gente? Então ele... Coisa. Então eu deixo aqui, aí na hora que a cliente vem buscar, eu só faço colocar na hora. E aqui é aquele esquema, meu povo. Enquanto eu estou fritando os salgados, eu estou sempre fazendo alguma coisa, tá? Sempre que, por exemplo, um bolo está no forno, eu estou fazendo outra coisa. Sempre que tem salgado fritando, eu estou secando, guardando uma louça. Para vocês verem que eu não paro. Eu realmente não paro. Então eu deixei os salgados fritando lá. Aliás, o óleo esquentando, que eu vou começar a fritar. E aí eu deixei o óleo esquentando. Enquanto ele estava esquentando, eu fui guardando as coisas, limpando a bancada, enfim. Organizando o que dava para organizar enquanto isso, tá? Porque às vezes na correria, a gente acaba deixando. Porque sempre que tem uma correria assim, que está bem em cima da hora, para decoração de bolo, para tudo. E aí tem que parar para gravar também, enfim. Eu vou jogando e vou só priorizando a encomenda, entendeu? Então vocês podem ver que ali ainda está a forma dos salgados, que eu ainda não finalizei. E aí eu deixei ali no cantinho. Aí o que eu faço? Terminei de decorar o bolo, coloquei na geladeira. Aliás, tiro foto, faço vídeos, aquela coisa toda, para depois divulgar lá no Instagram. Inclusive, se você não me segue, vou deixar passando aqui na tela para você. E aí eu vou guardando as coisas, né? Então aqui como sobrou o chantininho, eu não jogo fora, tá gente? Eu congelo. Esse vermelho eu vou congelar. E o branco, como eu uso sempre para decorar tortas e tudo, quando tem saída de tortas, eu coloco ele embaixo, na parte da geladeira. Então o que sobra, eu guardo para poder utilizar depois, tá? E aí tinha aquela tuia de louça ainda para me lavar, um monte de coisa para me fazer, mas eu fui priorizando só os salgados da moça, porque ela ia vir buscar de 5 horas e já era, já ia dar 4 horas. Essa hora já era umas 3 e, acho que 3 e 50, que foi a hora que eu terminei de decorar o bolo. Então o que eu fiz? Eu já fui esquentando o óleo, porque como eu sei, gente, quando a gente trabalha com essas coisas, a gente já tem mais ou menos a noção de tempo, tá? De quanto tempo passa para fritar salgados. Então hoje eu já sei mais ou menos o tempo que eu passo para fritar salgados, tipo 15 unidades, 20 unidades, eu já sei mais ou menos o tempo. Então já me organizo para isso. Esse caderno aí, como eu falei para vocês, é aquele caderno que a gente sempre anota. Eu sempre estou anotando as saídas de embalagem de tudo para quando eu for fazer reposição de material, eu poder colocar de volta, tá? Mas é isso. Agora que eu dei uma organizada boa aqui na bancada, eu tenho os meus pastéis e aí o que eu vou fazer? Eles estavam congelados, como vocês viram mais cedo, eu tirei e coloquei embaixo na geladeira. E aí agora, para fritar os pastéis, eu vou tirar eles todos do saquinho, porque eu congelo ele assim, desta forma, com o saquinho. E aí, na hora de fritar, eu preciso tirar, né gente? Então eu vou tirando o saquinho dos meus salgados e aí vou fritando a cada quatro, cinco salgados por vez, tá? Não é só porque os salgados são pequenos, gente, o tamanho dos salgados são pequenos, que você precisa fritar tipo de monte, entende? Porque seu óleo vai esfriar e aí os salgados vai sair com aqueles pés horríveis, entende? Então sempre que vocês for fritar salgados de festa, comece se fritando tipo de quatro, cinco, dependendo do tamanho da panela, tá certo? E aqui uma dica muito boa pra vocês quando vocês fazem, se vocês fazem, né, pastéis, é, quando vocês esquentar o óleo e tiver outros salgados também pra esquentar, vocês começam sempre pelo pastel, tá? Por quê? Porque o pastel, ele não solta a farinha de rosca, né? Porque ele não é empanado. Então você utiliza o óleo pra fritar primeiro os salgados, os pastéis e depois você frita os salgados normais. Por quê? Se você se fritar, por exemplo, coxinha, aí a coxinha vai e solta um pouquinho de farinha de trigo, farinha de rosca, aliás. E aí quando você vai ver, você vai fritar os salgados, os pastéis e aí fica aquele excesso de farinha de rosca nos pastéis, então não é legal. Agora são quatro e vinte, é, tô quase finalizando os salgados. Aqui tá faltando agora só as coxinhas, aliás, as bolinhas de queijo que eu tô fritando, aqui eu tô soltando as forminhas, guardando louça, tô assim, gente, naquela correria. Aí aqui, ó, eu já coloquei as coxinhas nessa caixa, ainda tem espaço, então vou completar com um bolinho de queijo e os pastéis eu vou deixar por último que eu quero ver se eu pego outra caixa, qual o tamanho da caixa que eu pego, tá? Tô fritando os salgados aqui, ó, tá ali e é isso. É, tem mais ali pra fazer, né, pra poder, é, como é que eu falo pra vocês, pra poder congelar e aqui vai ficando a loucinha, o que eu puder guardar, eu tô guardando, o que eu puder limpar, eu tô limpando pra poder adiantar e aqui em cima, ó, ainda tá os brigadeiros que sobrou, mais tarde eu tenho que pesar, então hoje ainda tem que pesar esses brigadeiros, tem que finalizar esses salgados, tem que ainda fazer os bolos que estão ali dentro, gente do céu, que isso? Nós estamos por aqui, bora lá. Pronto, salgados fritos, agora são quatro e quarenta, aqui nessa caixa eu coloquei bolinha de queijo, coxinha, o restante das bolinhas de queijo ficou nessa outra miudinha e aqui ficou os pastéis, tá? Ao total aqui tem cem salgados, ela queria sortido, ela queria o que eu tivesse, é, porque como era pedido também de última hora não tinha como eu tá fazendo mais, né, gente? Mas ela disse, ó, se você tiver coxinha, bolinha de queijo e pastel, perfeito, e aí eu mandei, então ali tem, deixa eu até olhar aqui no pedido, porque foi vinte pastéis, trinta e sete bolinhas de queijo e quarenta e três coxinhas, tá? As oito coxinhas que faltou, eu já empanei rapidinho e fritei também, já aproveitei. E aí foram essas quantidades de salgados, aqui também o bem casado já tá pronto e o bolo também. E é isso, vou deixar fechadinho aqui, vou aguardar ela, enquanto ela não chega, eu vou aproveitar, gente, pra poder dar uma lavadinha nessa louça e aí depois eu finalizo ali os salgados e também empeso os docinhos pra poder congelar. Pronto, gente, vou lavar a louça aqui, eu acho que o vídeo hoje não vai ser muito longo, assim, né, tipo, trinta, quarenta minutinhos, porque ontem, como eu falei pra vocês, ontem eu não fiz nada mesmo, só fiz as coisas de casa, então nem filmei, nem nada. E hoje teve essa encomenda, eu filmei pra vocês, mas eu acho que não foi o suficiente não, mas enfim, gente, filmei o que deu pra filmar, vou dar uma lavada aqui na louça, ainda tem as coxinhas pra mim finalizar, tem uns docinhos pra mim também pesar, pra poder congelar, e é isso. A cliente ainda não veio buscar, daqui a pouco eu acho que ela chega, então enquanto ela não chega eu vou adiantando as coisas, né? Mas é isso, tá, gente, eu vou encerrar o vídeo por aqui, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, vou tirar um tempinho agora à noite pra poder responder os comentários, porque às vezes eu demoro, porque, você sabe, correria é grande, mas eu sempre pra responder vocês. É isso, vou finalizar por aqui, tô morta de cansada, mas ainda tem trabalho pra fazer, mas é assim mesmo, tá? Espero que vocês tenham gostado, mais uma vez, se inscreva nesse canal, curte, comenta, compartilha, todo mundo que tá chegando, seja bem-vindo, seja bem-vinda, espero que gostem desse conteúdo, é... E é isso, gente, eu tô muito cansada, e eu vou finalizar aqui, porque senão eu vou ficar a noite todinha trabalhando e eu tô... é... querer descansar um pouquinho hoje, porque eu realmente tô muito cansada, mas é isso, hum? Um vídeo pra vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau.